Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Adoro Ciência e o vídeo de hoje é a revisão de célula. Se você ainda não assistiu os vídeos, eu vou deixar aqui na descrição o link 1 e o link 2. São duas partes, não confunda. E agora a gente entra com uma tabela é para preencher quais organelas existem nos três tipos de célula que a gente estudou, célula procarionte, célula eucarionte animal e célula eucarionte vegetal. Vamos lá! Bom gente, então vamos lá para a nossa revisão. Então eu preparei para vocês uma tabelinha com as organelas celulares e os três tipos de célula que a gente viu nos dois últimos vídeos. Então a gente vai marcar as características que existem em cada uma das células. Então primeiro, parede celular. Ela é uma estrutura que está presente na célula procarionte, não existe na animal e existe na vegetal. A composição da parede celular da bactéria e da planta é completamente diferente, mas ela existe. A membrana plasmática, ela existe nos três tipos de célula, a estrutura básica para existir uma célula. Assim como o citoplasma, a gente também encontra nos três tipos de célula. O núcleo, que é aquela membrana carioteca que vai envolver o material genético, não existe na procarionte e existe nas duas eucariontes, tanto animal quanto vegetal. Material genético, DNA e RNA primordial, precisa existir numa célula. Então todas elas têm material genético. Ribossoma, também o grânulo básico, que vai sintetizar proteína. Existe nos três tipos de célula. O vaculo. Eu falei para vocês na parte 2 de célula eucarionte que o vaculo é uma estrutura exclusiva de célula eucarionte vegetal. Então nem a procarionte nem animal apresentam vaculo. Mitocôndria. Não existe na procarionte, existe nos dois tipos de célula eucarionte. Vai fazer, produzir energia através da respiração celular. Cloroplasto. Uma outra estrutura também que eu falei que é exclusiva da célula eucarionte vegetal. Contém o pigmento verde, a clorofila e vai fazer fotossíntese. Centríolos. Agora o centríolo é uma organela exclusiva da célula eucarionte animal. Não tem aqui? Não tem aqui. Os retículos endoplasmáticos. Tanto liso quanto rugoso. Só existe nas células eucariontes. Complexo gurgiense. Também organela de célula eucarionte. Assim como os lisossomos. E por último, a cápsula é uma proteção extra exclusiva de célula procarionte. Certinho? Então agora, gente, vamos fazer dois exercícios de fixação no conteúdo de célula. Bom, gente, como eu falei pra vocês, a gente vai fazer dois exercícios de fixação. Este é o primeiro. Então eu vou ler pra vocês. As células são as menores unidades vivas de um organismo e estão presentes em todos os seres vivos, com exceção dos vírus. Elas podem ser classificadas em procarionte ou eucarionte, se levarmos em consideração a ausência ou a presença de uma estrutura. Qual é essa estrutura? Então como a gente viu lá nos vídeos de células procarionte e eucarionte, a estrutura que classifica esses tipos de células por presença ou ausência é a carioteca. Então a carioteca é a membrana nuclear que vai envolver o material genético e ela só existe na célula eucarionte. Vamos pro próximo exercício agora. Segundo exercício, então, gente. Os processos de respiração e fotossíntese em uma célula eucarionte vegetal são realizados por quais organelas citoplasmáticas? Então a gente tem que lembrar as funções das organelas. Então eu quero saber que organela realiza a respiração e que organela realiza a fotossíntese. E aqui no exercício ele se refere apenas a uma célula vegetal. Então a respiração celular é realizada pela mitocôndria. E a fotossíntese vai ser realizada pelo cloroplasto. Muito fácil, né? Espero que vocês tenham gostado dessa revisão. Deixa o like no vídeo. Se não for inscrito no canal, se inscreve. Clica no sininho pra não perder nenhum vídeo. Compartilha com a galera. arroba euadoruciência no Instagram, página no Facebook. E até a próxima aula.